Você tá ao vivo. Vamos esperar as pessoas entrarem, que as pessoas devem estar trabalhando, voltando do trabalho. Então, peraí, então deixa também. Você vai se animar? É a mesma coisa que você fez aí com o seu cabelo. Ah, não é a coisa. Também a pessoa não se assustar, tá entendendo? Eu quero te assustar porque essa vai ser linda. É de família. Aí as pessoas entrando. Fala aí, boa noite. Fala boa noite. Por enquanto tem 25 pessoas ali falando com você. Ó, as pessoas falando, oi. Tô aqui com a minha... Vocês tão falando que vocês estavam com saudades da minha avó aí, ó. Botei ela aqui pra falar com vocês. Aqui a véia. Véia, não. Aí também... Eu tenho que botar o celular bem longe da cara dela, porque ela tem o nariz muito grande, gente. Olha só. Aí não dá pra ficar com o celular perto. Eu seguro ele, assim, ó, pra ele não se meter, tá entendendo? Nas coisas. Ah, mostra pras pessoas como é que você faz... Mostra como é que você faz pro seu nariz ficar menor. Assim... Não, também tem outra tática também, a do óculos. Ah, é. Assim, ó. Pronto. Ficou menor. E aí, perguntei pras pessoas, o que que vocês estão... Isso aqui é... É dente mesmo dela que ela tá falando. Meu dente mesmo. Ó, lindas. Vocês já estão falando. Tua avó é maravilhosa. É, como não amar. Ah, que amor. Um monte de gente falando. Tem 70 pessoas aqui falando com você, ó. Fala assim pras pessoas. Gente, saiu vídeo lá no canal da minha neta. Fala. Saiu vídeo no canal lá da minha neta. É isso. Vai lá ver. Vai lá ver. É isso. Vai lá ver. Vai lá ver. Essa live vai ser rapidinho. Só pra ela dar oi pras pessoas. Pra ir todo mundo lá ver o vídeo. Não é? É. Vocês estão falando que eu pareço com você. Pareço não, gente. Não tem esse negócio de não. O meu nariz é o dente. Deixa eu ver o dente. O dente. Ah, olha. Fernanda tá perguntando. Conta como é que a Tati era quando ela era pequena. Conta pras pessoas como é que eu era. Sempre foi maravilhosa. Nunca deixou de ser maravilhosa. Artista. Eu era artista? Artista. Artista. O que mais? Mas também ela puxou um pouquinho. Porque eu também trabalhei no teatro. Então, também fui artista, né? Ah. Na Calustre Gulbekin. Calustre Gulbekin. Eu fui artista. Verdade. Mas que mais que eu era? Conta uma história minha de quando eu era criança. Ela não lembra de mais nada. Ela tá, ó. Féia, doida. Ah, não. Eu tô realmente... É coisa demais na minha cabeça. Tá? E ela não cresce? A sua cabeça? É, não cresce. Agora, o nariz cresce e a beça. Pois é, só o nariz que cresce. Por isso que eu uso assim. Ela vai diminuindo de tamanho, mas vai aumentando o nariz. Por exemplo, agora, ó. Tá pequenininho. Agora tá pequenininho que você botou o óculos pra frente. Teve uma vez que eu passei... Minha mãe... Minha mãe desnaturada. Minha mãe tá aqui, ó. Dá oi pra galera, mãe. Oi. Minha mãe desnaturada. Eu tinha, o quê? Um mês de idade. Minha mãe foi com meu pai passar a réveillon no cruzeiro. Não foi, não. Com o mês, não. Com o mês, eu fui, deixei você com a tua avó. E nós fomos pro réveillon naquela casa de seis andares na Barra. E você ficou com o meu madeira. Me largou com um mês de idade. Menos de um mês. Menos de um mês de idade, porque não passou réveillon comigo. Com menos de um mês de idade. Eu passei com quem? Com a avó. Comigo! Ela tomando champanhe e eu com a madeira. E aí que eu comecei a rir, como é que foi? Você lembra dessa história? Lembro. Que eu ria e você riu. Aí eu ria e você riu. E assim a gente comemorou o nosso réveillon. Não é? É. O que mais? As pessoas estão falando, quero bolo. Quero bolo. Ah, porque vira um bolo. Vira um bolo. Tati, era muito sapeca, estão perguntando. Não, não era não. Não era sapeca, né? Eu era boazinha. Não fazer malcriação. Não. Não. É hora de boa. Eu sou ótima, gente. Fala para as pessoas que eu sou a sua preferida. É, ela é minha preferida. Eu tenho outras netas. Mas elas estão em Portugal. Aham. E estão em Niterói. É. Quer dizer, tudo solto por aí. Está entendendo? Mas eu sou a preferida. Agora, tenho netos. Mas a preferida sou eu de todos eles. É. É. E a mais bonita também sou eu, não sou? Olha. Eu sou a mais bonita. Tu não me vai falar que é Alice e Leila, não. Tu vai ver só. Eu sou a mais bonita. Fala. Você é tão bonita quanto Alice e Leila. Não. Eu sou a mais bonita de todas. Eu sou a mais bonita que a Ana Paula Arósio. Não sou? Você é mais bonita do que a pessoa. Não vai falar desse nome. Não vai falar. Vai. Ela só sabe falar a mesma piada. Que ninguém entende. Porque ninguém é da tua época. Ninguém sabe quem é essa pessoa que você quer me chacanear. Mas passa. É só você assiste Viva. Só você assiste o Canal Viva. Ninguém assiste o Canal Viva. Só você. Ela se jogando lá no chão. Só pensa naquilo. Ela só pensa naquilo. É só pegar lá e olhar no Viva. Mãe, eu não sou a mais bonita que a Ana Paula Arósio? Mãe? Mãe? É. Eu acho. Eu acho. Mas eu sou suspeita, né? Olha, minha mãe não tá falando. Então, assim, ainda bem que você tá dizendo. Pois é, mas eu sou suspeita de falar isso, né? Hã. Pra mim, você é uma maravilha. Mais bonita que tudo. De bonita. É. É. As pessoas mandaram... Mais bonita até do que aquela que... Ó, perguntaram aqui. Tá aberta a inscrição pra ser neta dessa vó maravilhosa? Perguntaram. É... Olha, eu vou esperar um pouquinho. Quando eu tiver mais assanhada. Pra eu reunir as pessoas. Eu ando muito... Ah, nada disso. Ela tá falando que ela tá borocochou. Não tem nada de borocochou. Borocochou, sim. Não, nada de borocochou. Vovó sabe tudo que eu tô aqui falando. O que mais? Deixa eu ver aqui. Tô até com a minha boca torta. Ela adora fazer careta. Quais são as caretas? Ela adora fazer careta. Ela adora cantar. Ela gosta de cantar. Às vezes ela começa a cantar italiano. Mamãe, eu estou muito feliz porque eu retorno de você. Minha canção te diz e te virou de mim. Mamãe, eu estou muito feliz por viver longe. Porque... Mamãe, eu estou muito feliz por viver longe. Agora recita o poema do nariz. Nariz... Nariz, nariz, nariz. Nariz que nunca se acaba. Nariz que se ele desaba, faria o mundo infeliz. Nariz que Newton não quis traçar-lhe a diagonal. Nariz de massa infernal. Nariz de massa infernal. Que posto entre o céu e a terra, faria eclipse total. Aê! Uhul! Palmas! As pessoas estão falando. Arrasou muito. Zero defeitos. A arte vem de família. Que sorte ter uma vovó como ela. Não artístico genético perfeito. Quando vai me chamar para um almoço em família? Canta muito. Vou... Tem 100 pessoas aqui falando com você. Tem. Nossa! Tem já 100 pessoas aqui. E olha que hoje é feriado e as pessoas estão voltando do trabalho ainda, né? Uhum. As pessoas... Aff, eu amo uma avó. A senhora é linda. Meu sonho é chegar nessa idade. Me dá a sua avó. 83 anos. 83 anos. Com um corpinho de 82,5. Mas o dente é meu bem. Ela tem o orgulho desse dente que vocês não tem noção. Ela tem que ter mesmo. Não é... O dente é dela. Não é nada, não. É. Tá? O dente é dela. Tudo meu. Ó, elas estão pedindo que você mandar um beijo para Recife. Esse é a retocola de Recife. Olha. É... Eu não só mando um beijo para Recife, como mando também para... Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. É. E também para... Portugal. Portugal. É porque Porto de Galinhas é o... É porque ela falou Recife. Aí tá falando de Porto de Galinhas por causa do tio Flávio. Que meu tio mora em Porto de Galinhas. Não. Ela tá falando que Deus conceda muita saúde, vovó. Obrigada, obrigada, obrigada demais, demais. Mas não é à toa que vocês são amigas dela, né? É, tudo minha amiga. Porque realmente... Vocês são maravilhosas. Tati, traz ela para conhecer o Ceará. Gente, eu não consigo fazer ela sair desse apartamento. No dia que eu conseguir tirar ela do apartamento... Eu falo para onde vocês quiserem. Por enquanto, dentro desse apartamento onde ela fica. As pessoas estão impressionadas dizendo como que a gente se parece. Gente, eu não tenho esse nariz. Faz o seguinte... Eu não acho que parece que você... É porque o Mauro parece com você. Ela parece com o Mauro. O Tati, ela parece com o Mauro. O cara dele. Você me acha parecida com você, vovó? Eu não. Eu sou bem mais bonita. Graças a Deus, não. É, eu sou muito mais bonita que o meu vovó. Claro. Manda beijo para Natal. Natal. Se você for demorar isso tudo para dar um beijo para cada cidade, a gente não vai sair daqui agora. Porque tem gente de Fortaleza, tem gente de Natal. Pois é, mas... Ó, Roraima, estão pedindo também. Aí ela vai contar que meu tio morou em Roraima. O tio dela, meu filho caçula, Cláudio, tratava dos índios. Lá em Roraima, ele é médico. Lá em Roraima, em Roraima, e ele tratava da... Malária. Malária, dos índios e anomanos. Dos índios e anomanos. Isso. E ele próprio pegou malária. Várias, mais de cinco vezes. Porque estava lá no meio. Ó, manda beijo para Manaus, Pernambuco, Minas Gerais. Olha, Pernambuco, onde está o meu filho mais velho. Pronto. Agora, cada lugar ela vai contar uma história, hein, gente? Cada lugar tem uma história. E agora? Fortaleza, tu tem história para Fortaleza? Tem. Tu tem história para Fortaleza, Kiko? Que estão me mandando beijo para Fortaleza. Minas Gerais, tu tem história? Tem, tem. Tem história, Minas Gerais. Tem, mas ela não vai contar qual. Mas tem. Beijo para Tauá, Ceará. Belém. As pessoas estão... Campo Grande. Tem gente que está tudo que é lugar do Brasil aqui para falar contigo. Está ficando famosa. Está ficando famosa. Beijo para São Paulo. São Paulo é mais fácil, né, gente? É mais perto. É. As pessoas estão falando. Sua avó é muito linda. Gente, ela é uma fofinha. Mas esse nariz aqui é complicado. Olha ele aqui de perfil aqui. Olha o tamanho desse nariz. Olha que gracinha. Ela é uma lindeza. Olha só. Olha que bonita. Olha a graça. Olha a graça. A minha boca está um pouquinho torta. Está. Está um pouco torta. Não sei porquê, mas ela está um pouquinho torta. Aí vai ter um vento e ela vai para o outro lado. Não. Tem no Brasil uma avó bacana dessa, estão falando. Manda beijo para o interior de Minas. Beijo para Niterói, gente. Agora vocês só querem que elas fiquem mandando beijo para as cidades, gente? Não. Eu mando um beijo para o Brasil inteiro. Para todas as cidades. Do Brasil. Isso. Porque eu adoro ser brasileira. Muito que bem. Mesmo com esse presidente amoroso. Mesmo com parentes italianos. Entendi. Da Itália. As pessoas estão perguntando se você está disponível para adoção. Olha... É porque vocês não convivem muito com a pessoa aqui, não. Essa maravilha aqui é dar um trabalhozinho assim, tá? Dar um trabalhozinho. Não tem coisa melhor do que passar um tempo com os nossos avós. Diz para ela falar sobre você, Tati. Estou querendo que você conte histórias minhas, vó. De quando eu era pequena, qualquer história. Conta quando... Conta das... Vocês não sabem... Eu vou contar uma história para vocês que vocês não sabem e minha vó vai contar. Eu tenho uma coisa... Isso eu reconheço. Mesmo com a minha idade e com a minha cabeça esquecida. Eu reconheço que eu estou assim... Esquecida mesmo. Esquecida. É. Esquecida. Mas eu vou contar uma que você vai lembrar, tá? Gente, a minha vó, ela é... Foi artista, né? Como ela diz que ela é muito boa atriz. Mas... Vocês não sabem quem é a atriz da família mesmo que eu puxei. É essa pessoa aqui, ó. Por quê? Porque você era atriz mesmo, no caso. Ah, mas não é para aparecer. É para aparecer. Eu vou contar... Minha mãe fazia peças de teatro quando eu era um bebezinho. Não era, vó? É. E aí eu ficava no colo da minha vó enquanto a minha mãe apresentava. Por exemplo, uma das peças era Bruxinha, que era boa. E minha mãe fazia A Bruxa Amar. E assustava tudo que era criança. Mas era a parte engraçada da peça. Quando eu trabalhei no Calústico Bacon, que eu fiz teatro lá, eu estava sempre com uma vassoura. Eu era bruxa. Então, eu sempre aparecia assim. Mas aí não precisava nem de fantasia, né, vó? Você está vendo? Você está... Ó, está vendo? Vai registrando aí. Vai registrando. Estou vendo, maldade. Gente, mas é verdade. Minha família toda fazia teatro. Meu pai era ator também. Ele fazia o Bruxinha, que era boa. Minha madri... Ele gostava de música. De tocar e cantar. Ou seja, eu puxei o teatro da minha mãe e a música do meu pai. É. Não era? E quais peças mais vocês fizeram? Eu fiz todas... Eu trabalhei com a Maria Clara Machado. Minha mãe trabalhou... Chupa a sociedade. Minha mãe trabalhou com Maria Clara Machado. Aí, ó. Eu fiz o vento... A menina e o vento. A menina e o vento foi o que a minha mãe fez no teatro. Você está vendo só? Por isso que eu sou atrizante. Não tinha como fazer, não. Né, vó? É. Com um bando de artista aqui, não tinha como. É. A única coisa que eu não sei fazer é cozinhar mesmo. É. Mas a minha vó cozinha bem abessa. É. Nossa, que ela fazia bobó de camarão. Lembra? Lembro. Agora eu já esqueci que eu nunca mais fiz nada. Nossa, outro dia eu estava com uma saudade daquele bobó. Você me dava de presente de aniversário. Meu presente de aniversário era bobó de camarão. Se vocês estão falando que eu sou malvada, porque eu fico com o tio zoando. Gente, é amor o nome disso, entendeu? Ela dá risada quando eu sacaneio ela. Não é? Quando eu falo que você fica com esse nariz gigante. É ou não é? Aí ela diminui. Ela acha que ela diminui o nariz quando ela faz isso. Só que não. Aí, ó. Ai, pequenininho. Não, tá tudo certo. Tudo certo. E às vezes a minha vó vai passear na praia e ela fala que os veios ficam todos apaixonados por ela. Não é? Apaixonado não. Ficam olhando. Ficam olhando querendo te pegar. Não, não sei se é querendo me pegar. Porque eles olham. Eles te olham? É. Será que eles estão te olhando e falam assim, meu Deus, que nariz enorme? Eu acho que pode ser isso, sim. Mas você vai toda arrumadona? Vou. Ah, então eles estão olhando que você é maravilhosa. Arrumadona e não... E penteada. É, penteada. Não vou com esse troço aqui. Mas esse troço é bonito. Agora você tá parecendo a bruxa mesmo. Não, agora tá interessado. Caraca. O Brasil inteiro tá vendo isso, Leda. Pelo amor de Deus. O que você tá fazendo no Brasil todo? Ela tem 70 mil seguidores. Ah, o que eu posso fazer? Eu tô me perguntando assim. Tatiana, com quantos anos a sua avó deu o primeiro beijo? 19. 19 anos. Poxa! Avançadinha você, hein? É avançada pra época. É avançada, sim. 19 anos. E não foi no casamento, não, tá? Porque ela tinha vários namorados. Gente. Tinha, sim, vários namorados. Você tem que ver essa história que minha avó conta. Ela já te contou. Ela já te contou do cara que depois ele descobriu que ele era da ditadura militar, que matou geral? Esse podia ter sido do meu avô. Cruz, cara. Um cara do mal. Ainda bem que não foi, né? Não, claro que não. Mas o meu avô, não. O meu avô era um lindo príncipe. O que mais? E eu, e eu, cacei ele. Caçou meu avô. O avô dela, Vandir. Cacei. Caçou nada. Os dois... Não! Cacei. Nada, é uma besteira isso. Cacei. Não caçou nada. Cacei. Não. Ele dava aula de biologia e eu fui fazer um curso de biologia. E ele era o professor que dava a biologia. E eu me encantei com ele. Me encantei. Aí falei para os dois amigos, irmãos, amigos e irmãos, assim, tão amigos, que pareciam irmãos, Mário e a Sílvia, que eram amigos dele. Aí eu falei para eles dois, Mário e Sílvia, que eu estava apaixonada por ele, Vandir. Aí ele veio. Quando eu fui pegar a lotação, antigamente tinha lotação. Tinha lotação. Ainda tem, vó. O nome é ônibus agora. É a mesma coisa. É ônibus. Não, não. É a lotação é diferente. Era menor. Ele era menor. Então eu pegava, eu saia da aula, que era lá perto da Praça 15. Aí eu ia, andava, aí pegava um caminho lá para ir embora para a minha casa, que era na Pontes Correia, paralela à rua Uruguai. As pessoas aqui, elas moram, tipo, no Ceará, não faz diferença você falar o nome da rua. Ninguém vai saber. Aqui estão falando assim, minha avó namorava três de uma vez. E as irmãs eram cúmplices. E quando um saía, o outro chegava e elas vigiavam pelo muro. E isso não era minha avó, não. Quem fazia isso é essa aqui, ó. Minha mãe era safada. Ela teve uma época que ela teve quatro namorados ao mesmo tempo. E ela foi numa festa, os quatro estavam lá. Ela botou um em cada canto da festa. Aí ela falava com um, falava assim, Peraí que eu vou ali rapidinho. Ia lá e encontrava outro. Peraí que eu vou ali rapidinho. Ia lá e encontrava outro. Aí eu não amo. É. É. Viu? Mas só tem mulher na minha família. Parece até que ela saiu a mim. Exatamente. Só tem mulher, mulher, mulherão da forma, sabe? Parece que saiu a mim. Olha lá. Gente, é como se eu estivesse vendo a Tati mais velha. Gente, mas se eu tiver esse nariz, eu não sei nem o que eu falo para vocês. Eu, 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 se você, se o teu nariz cresceu, eu te dou dinheiro para você cortar. Bom, mas no dia que eu tiver, no dia que eu tiver a sua idade, você já vai ter morrido, né? Aí como é que você vai me dar dinheiro? Tu vai vir um espírito aqui e me dar um dinheiro? Não quer não? Eu apareço só para mim como espírito, depois que eu to morrer. Eu baixo? Você não me apareça como espírito, não me dá susto, não. É, você não é nem doida. Nem doida. Já sei quem a Tati puxou, já sei quem a Tati puxou. Só tem pegadora na família dela. Minha família é assim, gente. 125 pessoas aqui falando com você. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Ó, dizem que o nariz e a orelha nunca param de crescer. É verdade. Deixa o nariz da vovó. Ela é linda assim mesmo. Estão falando. Qual é o seu signo? Estão perguntando. Eu já sei. Peixes. É sensível a peixe. Peixinho, peixinho. Tudo chora, tudo faz drama. É. Peixinho, peixinho. Peixinho, peixinho. Minha mãe já é mais difícil. Minha mãe é um signo difícil. Minha mãe é virginiana. A cara dela de virginiana. Não pode ficar nada fora do lugar na casa dela. Se eu pegar o copo assim, ó. Deixar aqui. Ela vai lá e ela vai. Só nesse copo. Então não dá certo não. É verdade? Eu falei uma vez da Alfoncaiais. Que eu queria morar numa ilha deserta sem pessoas. Eu não queria ser humano nenhum na ilha deserta. Só queria a Marieta. Mas eu ia deixar minha mãe visitar. Depois eu mudei de ideia. E Marieta. Porque a minha mãe ia chegar na minha ilha deserta. E ia ficar falando que eu arrumei a ilha toda errada. Mas quem é a Marieta? A minha cachorra? Tá doida? Sua bisneta? Ah, a Marieta. Tô bisneta. Ah, é. É o Chico Buarque, né? É. E a Marieta. Isso. Tô esquecendo a bisneta? É, meus bisnetos. Chico Buarque e Marieta. É. Um cachorro e uma cadela. É isso. Tá com muito orgulho. Ó, estão perguntando. Quem é a sua neta mais linda? Estão perguntando aqui. Não sou eu. Bom. Quem é a sua neta mais linda? Eu não posso nem dizer isso. Não, tu pode sim. Porque elas são todas lindas. Não, não. Aqui estão perguntando quem é a mais linda. Vai ter que dizer. São todas lindas. Não, não, não. A pergunta aqui é quem é a mais linda. Bom. Como ela manda sempre eu dizer que é ela. Vou dizer que é ela. Pronto. Não foi pressão nenhuma. Ela diz por vontade própria. Porque eu sou a mais linda e a preferida. A preferida é ela. Às vezes ela dá esses ataques de bobeira mesmo. É. A preferida. A preferida é ela. Pode ser a mais linda, mas é a preferida. É a preferida e a mais linda é ela. Gente, o primeiro amor da minha avó é meu avô. E ai de mim que eu não dissesse isso. Entendeu? Ninguém aqui tá dizendo que eu espanco velho. Eu te dou uma espurradinha de vez em quando. Não. Não, então. Ela falou por vontade própria. Não é? É, se ajeitando aí. Eu tirei isso. Mas tá bonito. Eu gostei. O cabelo tá cheio. Tá bonito. Essa avó é muito fofa. Queria ela pra mim. E limpo, ó. Ela veio. Tomar banho uma vez por semana tem que tá limpo mesmo, né? No verão, eu tomo dois, às vezes três banhos por dia. No verão. Eu acho que quem toma muito banho é sujo, vó. Eu sou limpa, preciso de um só. O Mauro falava isso. O Mauro falava isso. Quem toma mais de um banho por dia é porque é sujo. Não é possível. As pessoas estão falando assim, quero o WhatsApp dela. Quer não, gente. Porque ela adora mandar corrente. Mandar as piadas sem graça. Manda corrente. Que corrente? Ela nunca mandou corrente. Eu não sei nem o que é isso. Nem sabe o que é isso. Ela manda umas piadas sem graça. Piadas sem graça. Não, manda não. A minha mãe ficou com o pé. Não. Não, eu não tô mandando nada com o meu celular. Não tá funcionando. É, agora ela não tá usando mais o celular. O celular é novo. Ela diz que não tá funcionando. Talvez é você que não saiba usar mesmo, né? Não, não. É ruim mesmo. Ele tá funcionando? Aí, ó. Tá funcionando? Tá. Não, não. Como eu usava. Porque você talvez não saiba usar esse. Porque eu tenho que me prender a usar esse. Pra você mandar mensagem pra mim, você não manda mais. Né? Você tá lá comigo. Tem que mandar mensagem pra minha mãe. Hoje ela falou. Mandar mensagem pra Dinda, né? Pra mim não precisa. A Jaque fez aniversário ontem. Ah, é? Dia 21 que ela faz aniversário. Engraçado, a maid? A maid é hoje. A maid é hoje, né? É. Elas já falaram sobre isso hoje, só pra... Não, não. Você já contou da maid pra ela já hoje. Ela falou que a maid não fora ontem. Então, falando, você é parecida com ela. Tô chocada. Parecida com quem? Comigo. Então, falou assim, são três gerações mais lindas. Só que eu não sei se vocês sabem desse detalhe. A minha avó não é mãe da minha mãe. Mas elas se tratam como se fossem mães e filhas, né? É como se minha mãe fosse sua filha, não é? É. É. E é como se ela fosse sua mãe, né? É. E ela... E eu só tenho um filho homem. Três filhos homens. Hum. Então, tá entendendo? A minha filha mulher, ó, tá aqui. E a minha netinha... Preferida e mais bonita. Mais bonita e preferida. Porque ela mandou eu falar isso. Porque eu adoro as minhas netas todas. Meus netos, minhas netas. Mas sempre tem um que a gente gosta mais. Até os meus bisnetos. Chico Buarque e Marieta. Muito bem. Um cachorro e uma cadela. É isso aí. Que é dela. Que é dela. É isso. Então, vamos dar tchau pras pessoas, Vó? Tchau, Chico. Vamos dar tchau pra todo mundo? Mandar o quê? Tchau. 135 pessoas. Manda tchau pra todo mundo pra gente se desligar. Tchau. Um beijo. Muito obrigada pela presença. Vamos lá assistir o vídeo que saiu lá. Não tá entendido agora. Manda todo mundo ir lá ver o vídeo. Vai lá ver o vídeo. Fala. Que vídeo? Não importa. Só fala. Só fala vai ver o vídeo. Mandou eu falar. Vai lá ver o vídeo. É isso. Isso que importa. Então é isso. Dá tchau, mãe, pras pessoas. Manda ver o vídeo. Tchau. Vai ver o vídeo logo. Isso. Vai todo mundo ver o vídeo que saiu lá no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. Vocês estavam com saudade da minha avó e ó. Pronto. Tiveram aí uma overdose da véia. Né? No amor da minha vida a ela. Vem cá. Vocês sabiam que eu tenho uma tatuagem pra ela? Não é verdade, vó? Que eu fiz uma tatuagem pra você no pé? Sim. O que tá escrito? Ai. Minha linda flor de maracujá. Por quê? Como? Porque a minha avó, vovó Matilde Canterne, toda vez que eu entrava assim no corredor aí na casa dela, que era nos fundos, lá no Rocha, aí ela, eu bati assim na campainha pra ela dizer que eu tava entrando, né? Porque tava aberto, tudo, corredor assim. Aí ela, quando eu bati no sinal lá pra ela saber que tinha gente entrando, aí ela chegava, olhava, aí eu me via, que era eu, e dizia, ah, minha linda flor de maracujá. E aí, quando eu nasci, minha avó me falava, minha linda flor de maracujá, e virou minha linda flor de maracujá, toda vez que ela me via, ela falava, na verdade, você falava sabe o quê? Minha coisinha linda do meu coração, minha linda flor de maracujá. Aí eu tatuei minha linda flor de maracujá pra ela. Aí essa história é muito bonita. Então tá bom, um beijo, dá um beijo pra todo mundo, um beijo, dá um beijo, não esqueçam de ir lá ver o vídeo novo, tá entendido? Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.